O Brasil e a China vão investir no satélite CBRS-4. A decisão foi tomada depois da queda do CBRS-3 durante o lançamento hoje. A causa do acidente ainda é desconhecida. O satélite foi construído pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil, e pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. O equipamento retomaria a transmissão de imagens para mapear territórios e registrar desmatamento. O investimento brasileiro foi de R$ 300 milhões.